Aqui é o casal da Rádio 8, 8FM. O que você acha do Neymar? Eu acho que o Neymar é muito bom, mas hoje ele não jogaria no Flamengo. Hoje ele não consegue fazer um lance igual o Michel fez esse final de semana. Hoje ele não consegue fazer mais gol que o Muniz. Hoje o Neymar até que é bom, mas hoje ele seria a reserva do Pedro, do Muniz e do Gabigol.